Música 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 Estamos aqui depois do dia de surf aqui com a galera Bruzy pegou a primeira onda da bateria hoje abriu Fala aí Bruzy da onda Fala aí 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 Depois o fôlego acabou e saiu de uma água, cara. Uau, uau, acabou, tô muito feliz. Mano, é muito bom. Iiiiiiii... Brasickelia, hoje eu vi, hoje eu vi, maluco. Ó o fio, o barinho, o barinho, o barinho. Ó lá o barinho. Ah, o barizita. Que barato o barizita. O cara que vendeu o carro e a moto por 80 reais, tá aqui de limousine mesmo, ó lá. Quem for que seja a internet, o caralho, o quadro aí. Tamo quebrando o HATBUNCH, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri